Os dois textos, acho que foram de ontem, que acabamos fazendo junto aí todo mundo, foi legal. A gente chegou nessa questão desse saco de medo, que por nós mesmos a gente não consegue esvaziar o saco. Eu fiquei meditando nisso, a gente chega num, a gente chega, cara, é inevitável você chegar num questionamento no sentido assim, por que todo esse sofrimento que eu vou colocar dessa forma? Por que tudo isso? Por que tanto mesmo? Por que toda essa tristeza, né, cara? Por que isso tudo? Né? Entendeu? E nós até compreendemos os negócios, a gente até chegou a compreender se eu posso dizer dessa forma. A gente já compreendeu o caso. Por que isso então? Por que continuando? Entende? Se dividir o dia inteiro, na maioria você tá inquieto, na maioria do tempo você tá inquieto. Já vimos que pelo processo de pensamento, por mais nacional que ele tenha se tornado, não adianta. O processo de busca, nós já vimos que nos trouxe até esse momento, né, não tem mais isso, né. Ninguém mais fica buscando aí, ninguém mais lê nada, né, pra encontrar algo. Praticamente acabou, cada um tá consigo mesmo porque é visto que é só isso que tem. nenhuma palavra de ninguém resolve, mas o cara chega, cara, nesse ponto. Pelo menos é o que vem aqui, então por que que você sofre, cara? Por que esse sofrimento? Por que tudo isso, né? É inevitável o cara chegar nesse ponto. Por que tanto sofrimento então? Por que, cara? O que me deu esse toque, esse questionamento, foi justamente aquela parte do diálogo nosso que foi colocado da seguinte forma. Então, se remover as circunstâncias, o sofrimento, a inquietude, o medo, o paciente ainda continua? Sim. Continua. Pode te dar um caminhão de dinheiro, pode te dar um caminhão de comida, pode te dar um caminhão de... O que você quiser, o sofrimento continua, o caminhão de livro que você lê, o caminhão de droga, o que você quiser, o gosto do freguente. O meu medo é uma coisa assim, que corre por fora, entra, vai e volta, sem sair. Eu acho que isso aí define bem o que a gente sente, né? É uma coisa louca mesmo, essa questão do medo. Você pode ter o que for, pode estar tudo bem, você sente o medo. Por isso que eu falo, quando a gente fala que a gente não sente nada, a gente sente sim, a gente sente medo, raiva, ressentimento, mas principalmente o medo, né? Porque o medo tá por trás de tudo isso. E aí é aquela coisa, tanto faz você ter como não ter, a gente sente, o sofrimento tá aí. O medo causa isso, né? É que é a inquietude que causa inveja, que causa ciúmes. Enfim, eu vejo assim, que tá mais por esse lado aí que a gente nomeou, né? Por mais que a gente veja, que observa tudo, como a própria estrutura não consegue superar tudo isso, a coisa continua, né? E cada dia mais vem do que é só mesmo uma ação impossível. Então, e aí se você tem as coisas, né, você pode ter aí, né, ter grana, ter tudo, né? Que dita aí, tem tudo dessa parte aí, do social. Como não ter? Se você não tem, a mente começa a dizer que você precisa daquilo, que daquilo vai te trazer uma segurança, vai te trazer mais tranquilidade, tudo. Que é melhor você chorar numa cama de ouro do que numa favela, aquela coisa assim. Mas é tudo ela falando, né? Não tem propriedade nenhuma, não tem, porque tudo que é dela é usurpado, né? É doação de fora, então a gente continua nisso. Por isso que eu vejo que a gente não sabe por que a gente sofre, mas sabe por esse lado. Talvez o real sentido mesmo do sofrimento a gente ainda não tenha visto, mas o que eu percebo é que é dentro dessa coisa mesmo, porque a gente tá nessa estrutura. Então a própria estrutura é sofrimento. É uma coisa, né, que não é agradável de sentir mesmo. Por isso que ninguém quer essa senda aí, ninguém quer entrar nessa jornada. Quem quer ficar sozinho com isso tudo? Se a gente for falar as pessoas, não, mas você é masoquista, já se viu ficar sozinho, remoendo, vendo ali a coisa, tudo vendo o que tá aqui dentro. Mas eu acredito que através disso uma hora a gente chega. A gente já tá conseguindo essa autonomia de ficar sozinho, que é mais do que isso. Antes a gente não conseguia, era toda hora ligando pra um, ligando pra outro, falando com um, falando com outro. Hoje dá pra ficar, né, dá pra bancar. Salvo em alguns momentos aí que o bicho pega demais. O medo ou qualquer outra emoção violenta, que no fundo é insanidade, ele ocorre quando há distração. E nessa distração há a identificação com o conteúdo que passou das imagens e dos monólogos na mente. E aí gera a somatização. Mas se a observação tá atenta, ele já dissolve rapidinho. Quando você tem a somatização, você já percebe, opa, o que foi que escapou. Então eu percebo que esse processo vai cortando o medo rapidamente. Até porque, mesmo quando você se percebe com medo, você já não dá intensidade a esse medo. Você sabe que aquilo ali é algo passante, é uma somatização. E você não vai alimentar, aquilo vai embora, aquilo dissolve, né. Então nós estamos cortando a identificação com as vozes do medo. O medo é sempre um movimento de identificação com o tempo psicológico. É sempre uma identificação com uma projeção de vir a ser. Ah, que pode vir a ser isso que vai ocorrer. E aí tem essa identificação, o medo instala, o medo, a raiva, o ressentimento, a inveja. Qualquer emoção violenta, que é a insanidade. E o que é a insanidade? A insanidade é a identificação com essas imagens, com esses monólogos. Percebo aqui nas pequenas coisas, quando tem que fazer alguma coisa que precisa ser feita, e ela é feita de uma maneira natural, porque é necessário fazer e tem que fazer mesmo, né. Não tem como você se escapulir. Então quando você faz aquilo, atentamente a coisa vai fluindo e rapidamente você termina de fazer. Mas quando a gente começa a olhar aquilo com obrigação, com preguiça mesmo, que você olha aquilo ali e fala, poxa vida, eu tenho que fazer isso aqui de novo, aí torna difícil. Você custa fazer aquilo ali, o serviço custa terminar. Porque você está identificado com aquilo ali. E no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, a gente percebe isso. Se identificou, os problemas surgem na hora. Pela observação passiva, você vai deixando ocorrer as somatizações, mas sem se identificar com elas. Seja lá o que se apresenta, não é negado, não é alimentado, é só observado em seu fluxo. Só isso, sem identificação. O detalhe dessa fase aí do processo de descondicionamento é que a vida inteira a gente sempre viveu se apoiando em certas certezas emprestadas. Precisava disso para tentar ter alguma segurança. E agora como nós abrimos mão de toda incerta certeza emprestada e mesmo das próprias certezas pessoais que, em última análise, não produziram a liberdade, o bem-estar, você é natural ficar com uma sensação de insegurança, de ansiedade. Porque você não tem mais aonde escorar a sua cabeça. Não tem mais onde você escorar a sua inquietude. Então, não há mais espaço nem para conjecturas do que poderá ser, o que deverá ser, o que poderá acontecer. Você fica num total aberto, num total desconhecido. Esse é o ponto que eu vejo que é bem adiantado, assim, de um processo de descondicionamento, que nem o Walt fala, né? Você fica com a própria somatização e não se identifica com ela, né? Você sente, não se identifica. Para ser, por exemplo, um monte de situação aí nas últimas duas semanas. Certeza que era para eu estar pirado, velho, maluco. Olha, cara, incrível. Eu não sei como a depressão não pegou. E não pega. Incrível, não pega. Vem todo com até tipo de imagem, de pensamento. Você vai pirar, velho. Você não vai aguentar. Você vai deprimir, né? Não sei o quê. Você vai surtar. Vai acontecer. Vem tudo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você vai preso. Você vai morrer. Você não sei o quê. E não entra a depressão. Não entra. Por que que não entra? É bem louco isso, cara. E não entra a depressão.